O conteúdo da update 1.5 de Project Slayer ainda não acabou. Depois de dominar e masterizar as duas novas respirações no jogo, vamos dominar a última habilidade adicionada nessa atualização. E pra isso, vamos ter que ir pra nossa conta de Oni. E sim, vamos masterizar a Demon Art do Doma. E que que você tá parado, congelado na frente da tela, mano? Deixa o like e se inscreve aí caso não esteja inscrito. Tamo quase pegando 600 mil inscritos. Vambora que a gente consegue. Agora sim, pode assistir o vídeo de boa, mano. Vambora. Ok, estamos de volta no Project Slayer. Dessa vez como Oni. E deu pra ver quem que eu tentei criar aqui, né, mano? Infelizmente, eu ainda não tenho a roupinha dele nessa conta de Oni, cara. Mas eu vou correr atrás, com toda certeza, véi. Bom, dá pra ver que eu tô vestido como Doma aqui, né, cara? Ver o cabelinho dele muito bom e pá. E já bora fazer a primeira coisa aqui, que é o quê? Roletar a nossa Demon Art, porque eu tô com a Demon Art do Akaza. Vamos girar, tô com muita espinha aqui, velho. Mano, mano. Eu gastei uma Spin e eu já consegui. De boa. Suave. Ótimo. Maravilha. Já estamos aqui com a primeira habilidade. Deixa eu ver isso aqui. Oh. Oh. Uma destaca de gelo. Muito bom. Tá, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Vou testar isso aqui. Será que isso aqui é bom pra combar, mano? Tipo assim, se eu tacar pra cima os bichos. Deixa eu ver se dá pra combar se eu tacar pra cima, véi. Aqui. Oh. Muito bom. Muito bom pra combar, cara. Ok. Já deu pra ver que é bom pra combar e tira um bom dano. 25 de dano a cada estacada ali de gelo que eu dou, velho. Muito bom. Vamos soltar habilidade sem combar. É 14, na verdade. Eu vi 25. Eu devo ter visto outra coisa, né, mano? Bom, pelo menos as coisas aqui com o Prouni é muito mais simples do que com o Slayer, né, cara? Que a gente não tem que fazer treinamento nenhum pra conseguir as Demo Art. A gente só precisa ir lá, roletar. Pegamos aqui Demo Art. O que eu preciso agora é aumentar a maestria disso daqui, velho. E não só isso. Na verdade, eu tenho que derrotar o Doma pra ver se eu consigo essa última habilidade dele. E no caso, eu vou ficar aqui aumentando a minha maestria nesse carinha aqui, ó. Nesse usuário da respiração do Sol, mano. Que é bem de boa de derrotar ele. E bom que eu vejo se eu ganho algumas coisinhas no baú que ele dropa, né, velho? Que é um baú tier 3. 3, né, mano? Isso mesmo. Uh, Perfect Block, amigo. Qual foi? Pera aí. Já vem aqui. Ok. Ô, mano. Eu tenho uma habilidade aqui que eu sou do Clantoquito. Deixa eu ver que habilidade que é essa aqui. Nem sei o que é isso, velho. Eu não tinha visto isso aqui antes, mano. Não sabia que o Clantoquito tinha isso aqui, velho. Mas, enfim. Bora aqui soltar essa habilidade, mano. Essa primeira habilidade aqui já é boa de combar. E eu fiquei sabendo que a Demo Art do Doma é, tipo, a melhor, mano. Superou todas as Demo Art do jogo. Eu quero provar isso daqui. Aumentando a maestria aqui da Demo Art e provando pra valer se ela realmente é a melhor entre todas aqui. Filha da mãe. Filha da mãe. Pode me bater. Enfim, vamos aqui derrotando o Sound Train pra ver se eu aumento a minha maestria. E vamos lá. De acordo com o que eu ia matando os inimigos, aumentando o meu nível de maestria, adquirindo novas habilidades, eu fui me arriscando mais. Fui derrotando outros bosses maiores, como por exemplo o Doma, que eu teria que derrotar pra conseguir a habilidade dele. E não tava vindo de jeito nenhum. Mas em compensação, uma vez que eu derrotei o Uzu, eu acabei conseguindo o seu leque, mano. Que o drop é bem raro. Fiquei feliz de ter conseguido ele. Mas apesar disso, ainda faltava a ultimate da Demo Art. Ok, já tô com um nível de maestria alto o suficiente pra poder desbloquear todas as habilidades. Só que eu tenho que dropar a ult do Doma, moleque. Então, vamos enfrentar ele aqui, mano. Vamos... Eu vou começar aqui, ó, velho. Vamos começar aqui, ó. Aqui. Uh! Mas eu acertei ainda. Ai, maldito. Eu quero dar uns combinhos com a Feng aqui, ó. Só pra poder desbloquear os ataques. Calma. Calma, Doma. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo bagunça. Pera aí, deixa eu lutar normal, velho. Só com umas porradinhas, velho, que eu tô fazendo bagunça aqui. Na hora de combar. Ai! Nossa, velho. Tomei um couro. Pera, é porque eu fui tentar combar com o leque? Porque eu quero subir a mania do leque também? E aí, deu ruim. Calma lá, calma lá. Isso. Achei que você não ia bater, não, pô. Vamos bater um pouquinho aqui com o leque. Agora já vem aqui. Boa. Ok. Vinhas. Beleza. Vem aqui. Toma. Então, vai ficar defendendo, né? Toma aqui. Agora, counter. Ok. Vamos bater um pouquinho com o leque aqui. Boa. Ai, ai, ai. Na hora que eu ia dar essa habilidade também, velho. Relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Agora vem aqui. Boa. Aqui. Isso. Vinhas. Ai, maldito. Defendeu. Ok. Então, vem aqui. Feio. Um pouco com o leque. Agora aqui. No counter. Isso. Bate mais um pouco com o leque. Au. Tomei um soquinho, velho. Tome. Bate um pouquinho com o leque. Ah, tô gostando de jogar com o leque assim. Ó, ó, ó. Novamente, um combo com o leque. Combo com o leque. Eu vou matar com o leque, mano. Eita, ferro. Aliás, vou matar no counter, mano. Vem. 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 Vem, Doma. Uuuuh. E não desbloqueei a habilidade. Peguei um drop interessante aqui. Mas, nada da habilidade, velho. Droga. E nisso, eu fui matando diversas vezes o Doma. E a habilidade simplesmente não queria vir. O drop dela é de 10%. Só que, sei lá. Pra mim, tava parecendo 0.1%. De tão difícil que tava de conseguir essa habilidade. E o maior problema disso é que eu tinha que esperar 15 minutos pra poder o Doma spawnar novamente. A vantagem é que, enquanto tinha um tempo pra ele spawnar, eu fazia a rota de derrotar todos os bosses pelo mapa. Pra ir upando e ver se eu conseguia pegar drops bons. Mas chegou uma hora que não dava, né, velho. O Doma tinha que entregar essa habilidade pra gente. Finalmente eu peguei a habilidade. Puts, grila, velho. Eu tava aqui matando ele várias e várias vezes. Nossa senhora, achei que eu nem ia conseguir pegar não, velho. Vim aqui nos Dummies pra gente dar uma olhada pra valer em cada habilidade. E mostrar pra vocês o que cada uma faz, cara. Bom, a primeira é o Z, né, velho. Que vocês já viram que são as estacas de gelo. Você mira onde você quer sumonar elas. No caso, eu mirei ali em cima do dummy. E aí elas dão ali. Eu tô com 80 de maestria. Ela já tá dando 23 de dano cada estaca, velho. Lá no início ela dava 15, mano. Ou seja, aumentou bastante. Temos o X que é basicamente um counter, mano. Que eu acho que vocês já viram aí nas minhas gameplays. Daqui a pouco eu mostro pra vocês esse counter direitinho. Temos o C que é uma barragem de ataques de gelo que ele solta com o leque dele. Olha lá. Muito, muito boa. Principalmente pra combar. Porque a habilidade tá com o inimigo pra frente. Só que ela volta pra sua frente. Ótimo pra você iniciar um combo. E é isso aí, mano. O V é basicamente aqui, ó. Você fica deslizando. Se você chegar perto do boneco e soltar. Ele dá esse ataque que tira muito dano. Muito, muito dano mesmo. Temos o B que são as vinhas. Que ele forma essas flores de gelo e explodem. Também tira um dano muito bom. No geral, essa é uma demo arte que tira muito dano. E temos aqui, por fim, o Buda de gelo, velho. Olha que muito louco. E olha o dano que isso daqui dá, velho. Muito dano. Muito, muito dano mesmo. Bom, acertou dois bonecos. Então, deu 12 hits. 6 hits, então, que essa ult dá. Cada um dando 45, velho. 45 de dano. Bom, e aproveitar e também testar o leque dele, velho. O leque dele que eu acabei conseguindo na cagada. Que é bem complicado de pegar o leque, mano. Não, na moral. Se liga, velho. 1%. 1%. É muito difícil. Bom, e o leque possui duas habilidades. A primeira que é esse tornadão que ele faz. Muito, muito bom. E a segunda, mano. Que é basicamente um buff pro seu personagem. Que é muito bom. Você pode usar, combar com outras demo artes. O leque tira 21 de dano e 43 no último ataque. Se eu ativar aqui, ó. Eu vou tirar 26 e 51 no último ataque, mano. E aumenta o dano de todas as habilidades. Olha isso daqui. Vamos ver a ult aqui, ó. Que tava dando 45 de dano naquela hora. Tá dando 54 agora. Olha que absurdo. Esse leque é muito, muito bom, mano. E ela fica ali ativa. Só que o problema é que você não pode, tipo, ativar o counter aqui. Da demon artes, não. Ele conta como se você estivesse teclando X ali. E acaba cancelando a sua habilidade. Mas ok. É muito bom esse leque, véi. Sério. Pra unir é essencial. Ainda mais por causa desse buff. A outra coisa também é que esse buff aumenta a velocidade do seu boneco. Ele fica mais rápido. Bom, e aqui só pra vocês verem o counter dele. Vamos lá. Deixa eu chamar a atenção aqui do Tokito. E aí ele cria essas damas de gelo que ele cria no anime. E dá esse ataque muito bom. Olha aí. Olha o potencial de combo disso daqui, mano. No início eu não tinha curtido tanto. Porque eu tinha achado um pouco instável os combos dele, tá ligado? Mas é ainda um pouco instável. Eu ainda acho um pouco instável. Mas sei lá. É bom, mano. Você vai pegando as manhas com o tempo. E você percebe que é muito bom. Olha isso aqui, mano. E o dano que isso aqui tira é bem absurdo, véi. Vamos lá. Bem aqui. Ah, aí roubou. Aí roubou. Aí roubou. Aí roubou. Tá, então vamos aqui no counter. Beleza. Eu quero ativar a habilidade aqui do meu leque, mano. Ok. Agora o combo vai ser... Agora o dano vai ser cabuloso. Ó, 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 ó. Ó. Tome. Agora ativa aqui o Buda. Tem, 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 tem. 54 de dano. Olha o dano que isso aqui tira, mano. Na moral, isso aqui é mentiroso demais. Ok. Ok. Ah, velho. Não funcionou. Tá, relaxa, relaxa, relaxa. Temos mais aqui. Temos mais combos. Nice. Deixa eu dar o meu counter aqui. Vem, Toquito. Hi, hi, hi. Tem, 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 tem. Aí eu solto isso daqui. Oh, escapou. Então vem aqui e... Tome! Ainda ganho um bagulho mítico aqui, velho. Cara, é... Demora pra você pegar um pouco as manhas. Até eu não peguei as manhas ainda. Mas eu amei essa Demon Art. Eu acho que eu posso facilmente falar que é a Demon Art mais forte atualmente do Project Slayer. Sério. Vamos fazer umas lutas aqui no final, começando com uma luta canon, né, cara? Que não vai ser tão canon porque eu vou descer a porrada no Inusk. Vamos lá, mano. Vamos começar ativando aqui a habilidade do leque. E agora, meu querido, você tá ferrado. O problema é que combar aqui na caverna pode ser um problema um pouquinho pra mim, mas vamos ver. Ok. Ou nem tanto. Ou nem tanto. Ok. Subo ele aqui. Toma. Pay, 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 pay. Faço isso daqui. Calma. Olha os combos, olha os combos, olha os combos. Ok. Agora vem aqui no Buda de Gelo. Defendeu um pouquinho, mas tudo bem. Tomou mesmo assim. Ok. Toma. Olha isso daqui, mano. Agora vem aqui no counter. Opa! Não deu pra bater em mim não, né, amigo? Ok. Tome. Olha isso, mano. Eu não paro de combar pra cima do cara, véi. Toma. Pay, 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 pay. Já solta aqui. Calma. Não acabei. Ah! Na verdade, acabei sim, porque matei ele. Cara, o Inuski não teve nem chance. Ele quase não clicou contra mim. Muito forte isso daqui, véi. Muito forte. E bora também dar um couro aqui no Uzui, véi. Vocês vão ver que essa Demon Art também é muito boa pra enfrentar bosses desse tipo. Então vamos lá, cara. Tá? Já veio pra cima com tudo. Então aqui, ó. Vai, 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 véi. Deixa eu ativar isso daqui. Ok. Beleza. Já tive a habilidade ali do leque que vai me dar um boost de dano absurdo. Ô, 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 ô. Qual foi? Tá apelando, tá apelando. Minhas. Consegui ainda. Opa! Tá perdidão, hein? Tá perdidão, hein? Então aqui, ó. Tome. Beleza. Agora vem aqui no meu Buda de gelo. Deixa eu ver se o Coisinha mandou aqui matar ele, não. Achei que teria missão do Muzan, mano. Mas não tem, não, pô. Ok. Counter. Hum, achei que o Counter não ia pegar, pô. Ok. Olha isso. Olha a vida que eu já tirei dele, tipo, de boassa, velho. Sem fazer muita coisa. Ai, velho. Defendeu minha habilidade, pô. Toma aqui, ó. Pay, 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 pay. Aí eu dou a habilidade aqui do leque. Muito bom também. Beleza. Vinhas, vinhas. Vinhas. Pegou ainda. Nice. Ok. Para de defender. Beleza. Counterzão, counterzão. Uzi. Vem. Isso, amigão. Toma, 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 toma. Já tô matando, mano. Olha a facilidade que é isso daqui, mano. E olha que meu Oni nem tá nível tão alto assim. E já foi pro saco. Cara, tá muito absurdo. Tá muito absurdo essa Demon Art, velho. Eu gostei bastante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Vamos ver o que eu posso fazer mais nos próximos vídeos dessa update. Eu acho que tem alguns conteúdos pra mostrar. Eu vou trazer mais vídeos com certeza de Project Slayer. Enfim, eu tô indo nessa. Valeu. Falou. Que coisa linda, né? Eu acho que é um vídeo. Obrigado.